Em alguma run, a Sony Abram vai estar lá com a Persephone e ela vai resolver essa teoria do presente. Confia! Top! Ad, o que está errado? O que eu posso fazer? Deixe-me ir ao pai, Chambers. Por favor. Isso é alto em toda a lista de coisas que eu não quero fazer para qualquer pessoa, e sob qualquer circunstância. O que é que você precisa? Eu nunca estive lá antes. Eu amo a Persephone. Eu não sei, eu não sei, mas se eu conheço o pai, e eu acho que eu faço, ele tem que ter algo dela, de mãe. Ela ainda não entende, não acredita-me sobre ele, e eu disse que ia provar, que ele importa dela. Tudo bem, desculpa, eu entendo. Olha, isso pode me levar em um monte de problemas, como você não tem ideia. E não só eu, então, tenha cuidado, e tenha rápido, enquanto ele ainda está fora. Pegue isso e vá. Não deixe nada lá fora do lugar, tudo bem? É, vamos lá pegar o diário do papai. Como é que a gente acha que ele tem... Ô, Duzza, eu estava querendo te contar com você mesmo, aqui. Sim, sim. Ducer, por favor, não tem necessidade de me desculpar. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, realmente. Ducer, por favor, não tem necessidade de me desculpar, não tem necessidade de me desculpar. É, basicamente é um quadro dela, que minha câmera está em cima. É um quadro dela, percebido. Ducer. O senhor e mestre da casa, possui uma renda além de imaginar. Uma peça que ele tem usado para um set de camisetas, para todos os dias passados. Eu sabia, são apenas capas. Não posso levar o quadro? Eu não vim pegar alguma coisa, aqui não tem nada. Gente, o controle do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, peraí. Deixa eu dar uma apertada, nível quebrar controle, para ver se arruma essa porra. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, olha. O personagem está com um Parkinson, mano. O que é isso, velho? Então, meio que não tem nada aqui. Ah, encontrei? Eu não peguei nada? Você encontrei? Beleza. Diga, Orpheus. Você não teria acontecido a Nympha Eurydice, por favor? Um tipo de grande e pequeno. Eu tenho a impressão de que talvez vocês se conhecem. O que? Por que? Sim. Eu conheço a Eurydice. Ou, eu a de uma vez conheci, eu deveria dizer. Por que você me perguntaria de uma coisa assim, meu amigo? Eu vi ela, amigo. Em Asphodel. Ela está tudo bem lá, tudo em sua própria. Os dois de vocês, você conhecia os outros, então? Nós mais conhecemos os outros, Sagreus. Nós fomos o marido e a esposa. Ela foi minha muse. A pensar que nós somos doentes de se separar durante nossos afterlives. Ah, bem. Ah, bem. Você não tem uma mensagem para ela que se encontre de novo? Ou algo assim? Eu não desejo ela novamente, meu amigo. Não fala com ela sobre mim, certo? Eu tenho uma memória sobre ela. E esse término não foi amigável. Você não quer falar comigo, então tchau. Nix. Eu encontrei a Demeter. Ela mencionou a sua filha. Persephone. Você nunca disse que ela era minha irmã. Você pensou que, sob as circunstâncias, isso era algo que eu deveria saber? Não tem como configurar zona morta nesse jogo. O que é uma zona morta? Ah, caralho. Ah, evidência obscura. Ah, não. Lixo. Então eu posso trocar o negócio aqui. Eu só não sabia. Olha que coisa. E eu descobri isso agora. Bom, vamos colocar isso aqui para aumentar a chance de vir rara de novo, né? Sempre o melhor. 40% já está brabo. Então, o que exatamente aconteceu com a formerly pink window lá? Agora tem essas flaminhas sinistras, e um enorme pacto de punição, que ficam homenamente sobre o externo. Fale a partir? Fale. Fale, eu não sei uma coisa sobre isso, honesto. Eu só me lembro do meu próprio negócio, quando, de repente, Wham! Eu peguei em cima. Falei as peças, não sei o que está acontecendo. Quando eu finalmente cheguei para a janela, o trabalho foi feito. É provavelmente uma explicação. Eu acho que ele não vai reconhecer. Vixe, eu não sei se tem isso. Arranque para o mouse. É difícil chegar nas opções para eu ver. Ah, zona morta, isso aqui. É, não ajuda muito. É como se ele fosse full no negócio mesmo. É, quando eu começo a andar, ele ainda dá os tiques. Então não adianta muita coisa. Andar esse que é o negócio do máximo. Hum, do que que eu vou agora? Full para baixo? Full para baixo. É. Não, não, não resolve muito não. Sim então, é loucaça essa porra, mano. Escudo. Não pode me acompanhar. Loucaça, loucaça. Olha isso. Nossa, mano. Depois eu... Não hoje, né? Vou... Ai caralho, eu não quero colocar nada. Só quero clicar no comissário da fuga. Não esta vez. Que é... Eu vou pegar o meu outro controle do Xbox que tem aqui. Porque esse aqui tá... Tá bichado, né? E aí, cadê? Boa noite. E aí, cadê? Pelo amor dos deuses, eu não aguento mais. Pelo amor dos deuses, eu não aguento mais. É, eu não consigo fazer nada, velho. Tá foda isso aqui. Ai caralho. Mano, pelo amor dos deuses, fica... Por favor. Obrigado. É pra dar um grau de dificuldade no jogo, né? O jogo é muito fácil. Ainda mais aqui no modo Capitão América, né, velho. O que temos aqui? Poseidon... A única opção? Opa, porta do Carlos aqui. Aqui em cima. Você não tem de novo. Não, Poseidon. Se é! O trabalho Subsidido é para que tu retorneu um do que conhece como o Lysius. Aparece ele ainda no Lysium. Ele foi uma paura de ouro quando ele vivia. Muito bem que meu irmão de irmão Zeus, ele levou a chamar-lo meu filho, você pode acreditar o nervo? Eu sei lá, porra! Ela é como a minha irmã de Nix, mas ela é como a minha irmã de mim. Você conhece ela? Eu sei a minha irmã de Nix, claro, mas ela é uma irmã de Nix. Eu sei a minha irmã de Nix, claro. Mas ela tem sido um tempo desde que a gente me comunica. E eu medo, mas eu não queria compartilhar a sua irmã de Nix. É minha esperança que a Nix está bem, relaxa. Tá linda e maravilhosa. Causa mais dano, tacar pelas costas. Eu vou pegar esse daqui, velho. Vamos na chave. Porque aí se a gente pegar o negócio de cochetear o escudo, a chance de pegar alguém por trás é bem maior. E aí o dano vai ser muito bom. A parte boa é que você arranca do posse e não coma muito bem com o escudo, velho. O dano fica muito alto. Então vamos lá. E olha só. Então vamos lá, mas eu não posso pegar o motor agora. Vamos ver se fica melhor. Ok. Ah, não tem vez que ir. E aí o dano fica mais tarde. E aí o dano fica mais tarde. E aí o dano fica. E aí o dano fica mais tarde. E aí o dano fica mais tarde. Ah, não é? Demeter ou Poseidon? Demeter O controle aqui está louco Demeter Salve salve vovô Depois que minha filha Corley desapareceu, eu deixei esta montaña Descobri a terra em procurar Ou não, claro Foi uma jornada necessária, eu acho Espero que o seu seja melhor Então ai, não é disso que consegue Mas eu respondo a todo mundo Vamos pegar o ataque em frio de frio Oi, Príncipe, eu ouvi que você mostrou a minha filha de Furi Isso é a verdade? Eu poderia explicar por que eu estou deixando aqui para meus próprios dispositivos para uma mudança Eu não acho que ela estará fora da comissão por muito tempo Ela iria melhor encontrar você minando aquele boulder Mas pelo menos você conseguiu pegar uma pausa por agora Eu vou te ver, Sisyphus Claro que eu acho Obrigado, amigo Deus me quer saber Se a gente pegar aquele lá que o ataque bate 3 vezes Ai fica bom também O escudo O que eu tenho do caos tem um novo efeito O que eu tenho do caos tem um novo efeito O que eu tenho do caos tem um novo efeito . 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 Vamos ver quem é melhor nisso, Zagreus. Quem morre primeiro? Vamos lá, Zagreus. Será que agora vem a conquista? Tem diferença de 15. Oh yeah, conquista! Vamos lá, Zagreus. Ali também não tem como perder, né? Ali o bicho é fácil. Foda quando aparece no Elise, que está todo um bicho com escudo. Aí vem aquele bicho chatão. Tem que matar duas vezes. Aí ele ganha kill duas vezes. Isso é uma merda isso aí. Que isso? Ogro gordo? O cara chamou Poseidon de Ogro gordo? Nossa, eu adoraria pegar a ajuda da Artemis. Mas eu também adoraria pegar o Floreio Mortal. Porque crítico no escudo, eu vou pegar a Floreio Mortal. Eu consigo ficar sem a ajuda dela por enquanto. Sem problema. Vai aparecer outra ajuda pra gente. E aí Meg, boa noite. Sei que a ajuda de Demeter também é show de bola. Se eu conseguir clicar lá... Ah! Olá! A Meg chega no chat e a Meg aparece no jogo. Olha que coincidência, hein? Eu não aprecio a interferência dele. Eu tenho certeza que você terá uma chance de dizer para ele voltar à casa. Ele tem um domínio sobre os verdes. Mas o seu poder não tem um sujeito comigo. E nem o seu próprio. Eu tenho uma chance de ir embora. O que é isso? Eu tenho tempo. Ah! Que foi... Eu tenho tempo, você tem tempo, mas... Ah! Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morra, morra, morra Moraceia E morreu E todo mundo morreu E aí E aí E aí E aí Mano, não veio nem um arcane de melhoria até agora, tô triste, velho E aí E aí E aí Ahn, não vou gastar dinheiro aqui não E aí E aí Agora meu controle desligou O que que tá acontecendo meu? Vida extra Não, o controle tá muito louco hoje, velho Ô, eu tô jogando, desde que eu comecei antes eu não tive tanto problema assim com ele, velho Tava normalzinho Aí agora eu resolvi voltar dar problema Aí é foda Dá muito arco quando você tá com uma coisa assim que fica Dá problema um tempo e você fala assim Ah Se continuar eu vou trocar Aí depois para Aí você fala Beleza, não preciso trocar mais Aí volta o problema Aí você, caralho Aí depois para de novo Esse controle tá assim, velho Puts, tem esse negócio ali, mas eu vou no caos aí Porque não tem muito... Talvez eu apareça de novo aí no negócio ali, mas sei lá No nome de Hades Isso deve ser interessante Tá bem Eu vou no Ares É boss, mas é de boa o boss aqui Ou não Ih, eu nunca vi esse aqui não hein Não lembro de ter vindo aqui Não lembro de ter vindo aqui Não lembro de ter vindo aqui Há minha Tá bom 않 보요 Não agora! Até a próxima! Entremoramento ao ataque Entremoramento, show! Melhorar o critico da Artemis se der certo Eu no fogo, vacilando Ué Vai ser bem isso que a gente não tem mais ninguém pra dar o freio ainda ou não? Vamos começar a sair distribuindo aí Coloca isso aqui pra aumentar o dano do critico Tem o portal do caos aqui ou é viagem minha? Não tem isso aqui, mas não quero ganhar isso aí Acho que na verdade foi a benção do caos subindo de nível, né? Não tem dinheiro pro caronte, então vamos na melhoria O poder dos deuses Ahn... É congelante E vamos lá na Hydra Essa é a Hydra que invoca as coisinhas, se não me engano Ahn... 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 É a F arremessa disso? Boa! Mano... não vai se enxugar na lava zero martelos e aí tome, tome o galerinha chata de matar Lamar por favor um martelo antes do teseu nunca pedi nada Não pudesse, garoto. Essa Hydra tinha uma família. E assim eu. Eu só queria seguir a direção que eu estou apontando, analógico. Caraca velho, eu estou apertando pelo completo oposto de onde você está olhando o personagem, sério. Nossa senhora. O que é agora? Na cara, na cara, na cara. Na cara, na cara, na cara, na cara. O que é isso? O que será que isso será? Boa e forte. O que é isso? O que é isso? Certo. O que é isso? Certo. O que é isso? Escutada na cara, foda-se Daqui é o que? Vida? Vai continuar Laminas caçadoras, se eu tiro uma fenda de lâminas mais rápida que persegue o inimigo mais próximo Agora a questão é conseguir chegar ali pra pegar essa daí Consegui Artemis vai ser Minotaur, então vamos no aprimoramento Aí ficou OP esse negócio agora Ele ia dar um dano muito bom, agora que segue então Vou melhorar o dano do Vortex da Demeter Vou tentar pegar duas Bansom, Poseidon e Artemis Eu vou na Artemis primeiro Posso causar dano crítico ao inimigo, inimigo próximo ao marcado Põe esse aqui, Marca o Caçador, que é sempre o melhor Então vamos lá, me ensina aí Não fica médio não Sim, até esqueci por um momento que as ondas do Poseidon vão me caçando Então vamos lá Vou matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pequeno Hades é foda. Pequeno Hades, onda destrutiva, esmagar inimigos com obstáculos, criou uma explosão de água na área, dano de ruptura é interessante. Porque não dá pra empurrar a bola, mas esse aqui, se bem que tanto faz. Vou pegar esse aqui, essa ruptura acho que vai ser mais útil, levamos no Hermes. Pequeno America Feelings, mano. E aí Ai controle me jogou pra bomba filho da puta, que ódio mano. Estou falando mais longe de frente apenas por uma vez, porque, apesar de render serviços para ele há muito tempo, uma experiência negável, eu não diria isso. Parece que ele não fez nada com todos os mensagens que meu lado continua enviando a ele. O controle está parecendo eu jogando quando eu comecei a jogar isso aqui, quase tudo errado. Não é tão fácil. Não precisa do ataque empurrando. Não vai bater duas vezes, no entanto, é muito útil. Galera, está difícil. É muito difícil, tem que jogar contra os inimigos e você mesmo. Não precisa disso. Vamos no Caron, ver se tem alguma coisa de vida lá. Está chegando no Teseu. Aqui é o bravo, aí já pega o aprimoramento. A gente melhora o dono do especial. Caron, a gente está de presente aí. Fala, ó. Fala, ó. Fala que você gostou, amigo. Obrigado por me ajudar com a sua aluna, mesmo se me favoreça com esses preços. Diga-me ao Hermes para mim. Nosso inimigo segredo! Prova-se como você pode, monstro! Você não vai mexer com o meu próprio resultado ou o meu mesmo! Antes de conversar com a gente, fazer umas bravadas... Agora ele só quer porrada! O cara bloqueia tudo, velho! E aí, velho! Isso é absurdo! Você não tem defesa contra a minha espécie, como um... Calma aí, meu controle e vocês dois, mano! É três contra um, velho! Você tá mais difícil do que nunca! Eu vou voltar! O que você está... Você viu isso, cara? Não! 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 O que você gostou do show? O que você gostou do show? Você gostou do show? Você gostou do show? Do que qualquer benção de dano que você pega O dano de escuro está meio meia agora Comparando com as outras Vida extra Primeira Pelo menos isso aqui vai ser bom para limpar Nossa, olha o dano Vinte e nove de dano no ratão Olha Não tem dano não Merfado escuro eu não estou sabendo Sei lá Queria que ele dava mais dano Não tem dano não É dezoito e dezenove com crítico Mas sem crítico mais graças Aqui você fica no meio do mapa Que bonitão Vocês dois Que lindão vocês viu Quem mora depois? Quem mora depois? Vai Vai Vamos lá Não parece o do mapa já Tá louco o bicho Tá e agora vamos no Poseidon Mas o que que é isso? Faltou vir aquela benção da Demeter de dar dano quando o frio estaca 10 vezes Mas ainda não ta muito ao causa disso Para de sair do cenário Não dá para brigar não É foda Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Tá foda Vip Evolução O que eu acho acaba É foda Vou transformar aqui agora Tá, tem uma melhoria para fazer ali Essa aí é uma melhoria então As duas que tem aqui é Poseidon, 150 Vai nessa aqui Carrega mais água quando você sofre dano Pode ser Hum, Caron, amigo Eu não acredito que você tenha dado um pouco mais a minha proposta Para apenas, você sabe Me furando para a surpresa Vendo que não está fora de seu caminho Não sei se não Não está longe daqui Os mortos começam sua jornada para o seu final lugar de restante, abaixo nas depths abaixo E assim O boatman Caron geralmente passa por Uma seleção generosa de suas roupas Não está longe Não está longe É, esse ano faz 10 anos de Skyrim E até hoje É jogar Super divertido Super divertido Meu My Daughter Scrolls 6 está aí Em algum momento, sai Pode ter sido anunciado Já é uma vitória Não está longe Eu não estou tão vendo de besta não Não deu Algumas das portas de Charon deveriam ser útil Como assim, ele me acertou, velho? Ahn, vamos buffar a feina de lâminas, pega isso aqui, cura aqui e vambora. Agora para um chat com o Cerberus. Já perdi muito desafio de morte já. Até você, garoto. Se a gente conseguir passar isso aqui vai ser um milagre, mas a gente passou até de arco, né velho? Então, vai aqui. Por que eu quero ver o final? Onde está? Onde está? E, além disso, como você pode ser consciente, eu recentemente me acertei para levar este lugar. Sim, verdadeiro incórdionável. Quando a próxima reunião aqui, então, manteremos isso breve. Onde está? Eu tenho crescido com nossas conversas sem dúvida. Agora, prepare-se. Mais um. Mais um que não vai querer me assalar comigo aí. Primeira coisa é deixar ele lendo. Não, não é a última conversa, você falou que vai falar menos. Não, não é a última conversa, eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar para você. 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 Como assim ele me acertou? Eu tenho que encontrar com isso. Você sabe exatamente porquê. Vá assim. Vai, vai! Agora eu tenho que encontrar. Eu tenho que encontrar o nosso cão. stuff-18 Ah! Não perdeu. como que você me pegou outra da pedra, filha da puta roubado achando o cara das bombas, mano chatão, hein, Hades eu tô no modo loucura foda-se modo loucura é o que é como que você meu, não ele, não, beleza segue o jogo quando você fala com essas frescuras aí fica evocando bicho a gente conversa vai, acabou vai, toma no cu vai, levanta aí o lixo ai que ódio, ele tá acertando tudo velho nossa, mas ativou todos os vasos ai, 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 ai vamos jogando um pouco no modo safe aqui, né velho não tá fácil não ah não, ah não caralho, velho, que merda arrumei nada arrumei nada, esse controle tá zoando a hora inteira aqui essa porra, esse controle que ódio, parceiro não Estou bem puto, estou bem puto. É só uma música, mano. É foda. Todas elas têm uma asa. Ei, olha. Eu entendo. Eu realmente entendo. Eu tenho que dizer, você está realmente chegando em algum lugar, garoto. Eu estou bem impressionado com você. E eles nem me pagam para fazer isso. Eu só estou sentindo. Eu aprecio o voto de confiança, amigo. Talvez você esteja certo, e um dia eu vou sair daqui. Ei, se eu nunca voltar, você não vai ficar ficando aqui para sempre, não é? Ah, isso é uma boa coisa. Não, provavelmente não. Não havia nada no antigo contrato sobre isso. Ah, eu não vou comprar a chave e não tenho nada para gastar mesmo que eu libere o negócio. Vamos lá, espadão, show. Vamos lá, espadão. Eu tenho uma chave e bloqueio aqui agora. Essa aqui vai dar bom. Era para ter sido a última lá, a run que eu ia parar. Mas agora que eu morri, eu vou ter que fazer um run para dar certo, não é mesmo? Tanta crueldade que o seu pai hidratou o conhecimento de sua vida e a vida de nós, meu cousin. É inacessível. Você pode me dar a benção de refletir até, né, por favor? Obrigado. Nossa, velho. É só o que eu queria. Aí já veio melhoria, show de bola. O que temos aí? Ah, dispara uma onda que tem com esses inimigos. Causa dano extra igual a 5% das suas moedas atuais. Eita. É esse aqui, velho. Aí vamos na chave. Um pouquinho mais lento o ataque, o que parece, mas... Pelo menos ele dá dano atravessando os inimigos agora. Quase como se fossem os dois do ataque em área agora. Ares... Mais uma. Ares... Já tem um caos me esperando ali, um portalzinho show, hein. Ares... Ares... Talvez... Ares... Talvez... Ares... Talvez... Ares... Ares... Talvez... Isso significa guerra Salve salve caos Eu também não vou com você rapaz O cara vai te conhecer bem Esse é muito bom E a gente vai ter um... Pega se eu tiver um dano de ataque especial Vai dobrar praticamente É bomba para todo lado Posseidon, Caronte... Vamos no Posseidon, vai! Simplesmente! A palavra nos aproxima de que você esteve muito longe, meu irmão! A distância da superfície... Você só continua assim, e com a nossa ajuda, vamos te sair daqui com certeza! Mas se não tem nenhum benção para o ataque especial, então não pode ser, vai! Foda-se! Chega dessa benção de jogar bomba! Saco! Minha bomba do caos se transformou. Aí, foi só falar que acabou. Restaurar a vida... Vamos lá! Por que você... Eu não quero morrer de novo. over! Foda-se! Siga-se, padre! Foda-se, padre! Foda-se! Foda-se! Então, o Chaves, o Istrio. Ah, me larga Mais uma Ofenda pra dar aqui, não tem pra quem dar O bagulho Eu aqui querendo dar, não tem ninguém pra dar Olha que coisa Ah, eu vou tentar doar pra Persephone quando a gente chegar lá Não tentei ainda, eu acho Ahn, vamo no Caronte Atena Putz, por pouco não dá pra pegar os dois Ahn Um prazer em fazer o negócio Ahn Quando você refletir o ataque eles causam mais danos Sua habilidade que pode refletir também deixa os inimigos expostos Ah, pra esse aqui É, não é ela É a louca Assassinato Por favor, eu não sou um morto Você não tem que fazer isso Não foi Não pegando Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Ahn General Não foi Seja feliz que ele esteja fora. Eu vou só ir lá Hummm... Aprimoramento, bora Você quer ir? Talvez... Eu não quero ir lá Eu estou aqui Eu estou aqui Delícia Se a força do Odd for canalizada com sucesso, você passa tranquilamente as coisas. Cara, eu vou no caos de novo, foda-se. Estou aqui. Você vai ficar oculta prévia? Foda-se... Ficar oculta prévia é de foder. Pega esse aqui, velho. Eu já fiz a conquista sua então não precisa nem me preocupar mais Por mim você pode matar todo mundo ai As pessoas estão indo, vamos lá Agora vamos lá Vem 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 lá Temos um mensagem perto, diz aqui Um hum Lá de fora e saia já É da parte da terra? Diz assim aqui Vem lá Você tem que usar o movimento mais rápido, tenho que especializar mais rápido e pegar alguns dois movimentos Isso daqui dá o que? Dinheiro então, vamos lá Seja exatamente onde você está Parece que eu preciso buscar uma melhor ajuda Obrigado por você Eu vou na Demeter Porque aqui não é Minotauro Então é só um bicho de boa Parece as bruxas Estas bruxas de novo? Tadinha delas que eu estou com a refletir O Senhor Ares já conseguiu você, não é? Ele está bom em fazer os mortais matarem os outros, sim Mas ele não tem nada para a subtlidade Combinada? Achei que ia vir combinada Vamos soltar o laser com o tiro Hummm Vamos soltar o laser com o tiro Achei que ia vir combinado Demeter e Ares Ninguém está aqui Ninguém está aqui Ninguém está aqui Beleza e legal E aí Easy peasy Lemon Squeezing Hummm Aparentemente minha besta do caos já passou né? Ok Benção Bala Maldição A Maldição passa para vir a Benção E agora é minha amiguinha Hidra E agora é minha amiguinha Hidra O Olimpí eu acerto a sua mensagem Pessoal vem ajuda de Poseidon Tá foda hein velho Ah vai, é a melhor coisa que tem aí mesmo Vai ficar brincando de surfista lá no Hades depois Muito ruim essa velho E agora é minha amiguinha E agora é minha amiguinha E agora é minha amiguinha Laser 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Manda mais, manda mais Não tem problema nenhum Tome-lhe, 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 tome-lhe Não, estou usando a espada, Meg A espada do próprio Zagre-u Partiu Lugar mais chato do mundo Elísio Será que tem um modo infinito desse jogo? Ah, eu vou na vida Cara, tem que fazer as brujas mais daora As brujas mais doidas Podia sair na DLC de enfrentar os titãs presos no Tártaro? Seria legal Difícil provavelmente pra caralho Mas seria legal O que temos ai? Caralho, como assim? Perdei 60% da vida, mas você cura 2 por acerto What? Seria a estocada causa 20% de dano e tem 40% de chance de crítico Será que isso aqui é muito bom? Perder 100% da vida sem condições Eu não queria substituir por nada, então vou pegar essa da estocada aqui Queria saber como é que usa a estocada Eu acho que é Acho que é Acho que é É, acho que é É, mas você pega 60% a menos de vida, né? Você vai tomar esta kill de quase tudo Tô louco Você tem uma barreira que o impede de receber dano, ó Tempo de recarga da barreira, 20 segundos, gostei disso aqui, hein? Gostei disso aqui Ah, você acha que você está caindo no inferno sem a minha ajuda, mas eu gostaria de entender? Olha, tem um tapa do Asda que ele dá 40% de dano Um tapa, ele dá o combo de 4 hits Desculpa, pai Agora ele está frio 1-3 army A terapia se recuperou Ai, para de mandar o cara de escudo, ele é o mais chato desse lugar, velho Ah, eu não posso ficar frio Deixe-nos nos chamar toda aquela desculpa lá fora fora da caixa Águas passadas vindo de Poseidon é realmente uma beleza de ouvir Se os bens com efeitos de empurrão causam dano extra a chefes Olha aí, que beleza Vou querer, vou querer, vou querer Ahn... vamos nesse aqui Tô quase sem vida Elisio, como sempre, muito receptível Essa da Atena que é maravilhosa de bloquear dano, fora que ela ainda recarrega. Simplesmente! Quem me acertou de vocês? Aumentou o dano da condenação, né? Eu não aumentei quase nada. Aí é aquele momento legal, né? Que a gente tem que adivinhar qual desses aqui que não tem Minotauro. E aí, gente? Demeter ou Poseidon? Qual desses não tem Minotauro? Os dois tem caveirinha. Qual vocês acham que não tem? Que não tem, tá? Demeter não tem, beleza. Então, Demeter. Vamos ver se tá bom a solução ao palpite, Maggie. Boa, Maggie! Isso aí, meu. Aí, ó. É que beleza. Não que isso aqui também não seja chato, mas... Minotauro é mais. É uma coisa que eu estou tentando fazer, jogo. Só um momento. Pronto. Pego o arqueiro primeiro aqui. Ae, nice. Vamos pro outro lado pegar o outro arqueiro. Sempre confio na deus do inverno? Eu confio demais, você é louco. Ahn... Não, esse aqui vai substituir o negócio do Ares. Só não quero. Se você quiser o seu tiro, causa dano em inimigos à sua volta, infeliz de frio. Vamos botar isso aqui, porque eu sempre uso todos os lasers, aí eu vou ganhar dano extra quase sempre. Uh... Putz, mas... É calma, eu não posso pegar nenhuma penalidade. Eu estou chegando no TZU já, velho. Disse isso... Vamos, vamos. Uhum... Uhum. Uhum... Databra chutei. O que? Quem tá vivo ainda? Ah, o cara do escudo não, pelo amor dos deuses Ai 9 de vida, foda-se 9 de vida, foda-se 9 de vida, foda-se Ah, o cara voltou, velho Ai, nasceu outro do bolinho ali, mano Ah, velho Eu odeio muito esse lugar, velho Cara, quem inventou o Elysium? Beleza Vamos lá, gente, mais um palpite Onde não tem o Minotauro? A chave ou as joias? E aí? Agora não tem deus do inverno pra ajudar a gente Qual? Não tem o Minotauro É pra direita? Direita, então Joias Boa, 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 boa Boa, muito bom Tchau Boa Morra a ceia! Tomara que eu venha de uma cura show de bola nesse lugar ali Tomara que eu sobreviva também Antes de precisar comprar ela Acabou a benção do Posseidão Bem na hora que eu ia usar Legal Ai que saco, eu odeio esse lugar Aí tinha cura show de bola aqui Ai não, tem que trazer os bichos chatonidos Por que você vai pescar aqui? O que ocorre no rio Lethe Você é meu O louco peguei Angelicarpa Finalmente consegui aprender a pescar É, vocês estão afiados não velho Estou surpreso Mas de novo os cebolitos aqui, mano Ah não Ah não, outro não mano Não aguento mais velho Estou no meu limite Ahn... Vamos botar esse aqui Mais dano extra em chefe Vamos de Caronte que agora é boss Tem que gastar esse dinheiro aí Começando com vida extra Ninguém tem que gastar esse dinheiro Você de novo? Você está dentro da notícia dos deuses, monstro Mesmo que eu tenha ganhado seu favor Beleza, Zezio Faz esse lance aí agora Tem que gastar esse dinheiro ? ? Oh, demon. Oh, master. You have no bearing. Now, bring full courage. Come on, man. I shall not lose to you again. Atena, me proteja, Atena! Eu sou o Led! E vamos de surfe Tum, 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 tum Tum Saudades, flecha da Artemis Vamo lá, carai, vamo lá Por favor, aplausos, aplausos, por favor Os caras me adoram, véi, cê é louco Ainda bem que tem Essas maquininhas, né, véi Se a gente tivesse maquininha pra comprar item, fodeu Tem ouro aqui Salve, salve, Cerberus, sangue bom que temos aqui Vida extra, muito bom Vamos ver aqui Ahn, Poseidon Nossa, que divertido brigar com esses caras aqui, né Você tem uma arma melee Menos empurros pela onde O estado de São Paulo que fazendo lockdown em todas as cidades do estado Isso aí Só mais uma das cidades de decisões geniais Caraca, aí sim Lockdown quando eu tô dormindo Gente, que eu gosto Não, 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 não Não, 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 não Temos que continuar procurando Essa é a minha ideia Eu não posso Ah Temos que continuar Se a fazer Faz E aí está, tudo bem. Eu acho que é o Serberus. Sim, vamos apenas fazer um pouco de dinheiro. Você deve estar comendo, hein? Aí está tudo bem. Pega isso aqui, Posseidão de novo. Aí põe esse aqui que dá uma ruptura. Com a cabeça de Posseidão a gente vai, hein? Depois de deliberar brevemente, O Serberus concluiu que, sim, ele vai aceitar o saco. Com a benção de Posseidão a gente vai nessa. Porque o Posseidão está... Está ajudando a gente nessa ruptura. Você não vai me impedir. Eu preciso admitir algo, garoto. Achilles te ensinou bem. Você falou que não ia falar mais nada antes. Se alguém pudesse te ensinar em uma competência marcial, seria ele. Mas você não esperava que um dia eu acabaria de usar tudo que eu aprendi dele contra você. Tuxê. É, é mais fácil. Toma, toma, toma. Um, um, um. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Isso vai ser bacana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção Eee! Tome, 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 tome Boi 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 Ainda foi cena de anime, eu parei de costas pra ele, só... Fiu Você... Não... Passa Oh meu amor, Shindeiru Essa proteção divina da Atena, meu amigo Essa proteção divina da Atena é um negócio roubado, hein Caraca Cada 20 segundos bloquear um dano, velho Babãe, estou chegando, babãe Babãe, estou com o quadro Espero que eu tenha pegado o quadro, né, o Aquiles falou que eu peguei, então... Se eu peguei, tá pegado, e se foi pegado, não há como pegar a coisa que já foi pegada Então espero que a pegação funcione Opa É, não dá pra oferecer nada pra ela, não apareceu ali De novo, você falou isso Mas eu me esqueço outras coisas também A falta de luz A falta de luz foi mais gentil na minha pele Não sendo tão fria E a Nyx e seu jovem É tudo muito estranho, mas... Mãe, em casas de casas de casas Ele ainda... Por que ele vai colocar ele na tela agora? Não, não, ele nunca deixou ninguém na sua cama Opa É, óbvio, nossa Precisa dar 20 runs pra ela entender isso Eu perguntei que eu tinha muito escolha, mas eu fui capaz Talvez Zeus conhece como eu me senti E pensava que ele me faz um favor E sobre o Hades Eu cresceria a ele, sim Ele sempre me deu espaço Você... Você não vai falar com ele Ou visitar Cerberus ou Nyx E sobre o Olympus Talvez todos vocês podem descobrir algo Eu só não sei, meu filho O Olympus está atrás de mim E o Underworld Eu não posso imaginar Que eu estaria muito bem-vindo lá Depois de todo esse tempo Ela também não ajuda, né velho Ela não ajuda Caraca, ela soltei do lado Da primeira vez que eu cheguei Resolvia tudo É a cidade E a cidade Música Música Tchau, tchau.